Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dr. Breja. No vídeo de hoje, o primeiro vídeo de 2023. E pra gente manter aquela sequência, né, aquela tradição aqui do canal, o primeiro vídeo do ano é das melhores cervejas que eu bebi em 2022. Antes de mais nada, deixa eu agradecer aqui a galera que segue a gente lá no Instagram. Se você não segue a gente no Instagram ainda, segue a gente, arroba Dr. Breja, tá aqui na tela pra vocês. Porque alguns dias atrás eu lancei uma enquete lá, né, pedindo ajuda, né, pra construir as categorias desse vídeo aqui das melhores. E a galera ajudou bastante lá, então valeu todo mundo que mandou mensagem. Também é importante lembrar aqui com vocês a legenda desse vídeo, tá? Vocês vão ver os rótulos aparecendo aqui nas categorias. E eles vão ter sempre uma bolinha do lado, assim, escrito S, R ou L, U. Sendo que S significa uma cerveja sazonal, então ela aparece no mercado de tempo em tempo. Quando aparecer com a letrinha R, é uma cerveja regular, que basicamente tem o ano inteiro no mercado cervejeiro nacional. E quando na bolinha aparecer L, U, significa lote único. Daí é aquela cerveja que você vai ter que correr aí atrás pra ver se você ainda acha alguma dessas garrafas no mercado. Então, sem maiores delongas, vamos começar aqui o vídeo. E vamos começar mencionando cervejas, né, que chamaram a minha atenção em relação às escolas cervejeiras, tá bom? Estilos, vamos falar assim, mais clássicos, né? Então, pra começar, melhores cervejas de estilos, né, da escola alemã de cervejas. Eu vou começar aqui com ela, né, a Frohenfeld, lá de Curitiba, com a Hauschbock. Essa aqui, pra mim, é uma das melhores Hauschs que eu já tomei na vida, tá, galera? E isso eu tô incluindo as cervejas alemãs. Outra cerveja fantástica é a Weizenbock, da cervejaria de Campos do Jordão Gard. A intenção da Gard com essa cerveja era fazer meio que uma homenagem, né, à Weihandstefana Vitos, né, que é uma Weizenbock fantástica, uma das melhores cervejas do mundo. E eu achei que o resultado que eles conseguiram foi fantástico, galera. A cerveja ficou deliciosa, então, Weizenbock da Gard. E pra fechar essa lista, uma cerveja que tá muito bem feita, um rótulo regular, você encontra o ano inteiro. Então, galera, Doppelbock da cervejaria Walfanger, lá de Ribeirão Preto. Segunda categoria, melhores cervejas de estilos clássicos aí da escola britânica de cervejas. E a primeira cerveja que eu vou citar é a linha da máquina English Porter, da cervejaria Santista Manube. Essa daquela porta é pra literalmente tomar de pint, cara. Tá uma delícia. A segunda cerveja dessa categoria é a Red Alerts, da cervejaria Mad Brew. É uma Irish Red Ale. É uma cerveja regular aí, né, tem o ano inteiro da cervejaria, então vale a pena você conferir essa breja. E pra finalizar essa lista, a Dry Stout da cervejaria paulistana Dogma, galera. A Dogma que, inclusive, tá lançando aí vários estilos clássicos britânicos. Tá com uma linha muito bacana de cervejas nesse sentido e estão todas muito bacanas, né. A Dry Stout é a que mais me chamou a atenção, mas, cara, tomei a Bitter deles, tá muito legal. Tomei a We Have, que também tá muito gostosa. Tomei a Barley Wine. Então, assim, tem muita coisa legal, muito bacana ter uma cervejaria do Porto e da Dogma lançando, né, fazendo uma série aí de estilos clássicos britânicos. A gente precisa de mais cervejarias empenhadas em estilos britânicos aqui no Brasil. Então, Dogma mandou bem, tem o meu apoio. E essa Dry Stout tá uma delicinha. Quem gosta de Guinness, essa daí tá imperdível, galera. Vai atrás. Aí, fazendo um parênteses rápido aqui, que isso aqui não é uma ordem da primeira cerveja, segunda e terceira, tá. Não é um pó de um ouro, prata e bronze, tá, galera. Eu tô citando três cervejas que eu entendo aqui que são dignas aí da sua procura no mercado nacional, tá, galera. Então, não tem uma melhor que a outra. Não vou entrar nesse mérito, até porque tem coisa de estilo diferente. O gosto pessoal entra, né, em cena nessa questão. Então, assim, são três cervejas que eu estou indicando pra que vocês vão atrás e daí vocês decidem aí na cabeça de vocês qual que encaixa mais no seu perfil aí de gosto cervejeiro, beleza? Terceira categoria, melhores cervejas de estilo belga. Então, eu vou começar aqui com uma das cervejas que mais me impressionou em 2022, falando como um todo, tá, galera. Eu julguei essa cerveja em um concurso e eu achei, assim, absurdo, cara. Eu falei, cara, isso aqui não é nacional, não é possível. Isso aqui é belga, velho. Tem cara de belga essa cerveja. Essa cerveja já tá fantástica, galera. Leopoldina Triple. Cara, que trabalho primoroso. Parabéns pra galera da Leopoldina. Em segundo lugar, eu menciono aqui pra vocês uma Brett Saison, um estilo que eu adoro. Meu Deus, é o céu número 3, né? É uma série da Devaneio do Velhaco, cervejaria lá do sul do país, que traz aí uma Brett Saison nessa Meu Deus, é o céu 3, que tá muito gostosa. E pra fechar essa lista, não podia ficar de fora uma das últimas cervejas que eu tomei em 2022, que é a Saison Printemps da Dádiva, né? O ano 2022, a safra 2022 dessa cerveja. A Dádiva, que é lá de Vazia Paulista, e sempre que faz essa cerveja, sempre impressiona, galera. Essa cerveja já é um xodó pra mim, e essa edição 2022 tá fantástica. Quarta categoria, melhores cervejas de estilos aí de escola americana. Deixei as IPAs de fora dessa categoria, tá, galera? Porque como vocês sabem, né? Vai ter a categoria de IPA exclusiva, tá? Então vou começar essa categoria citando uma cerveja que eu adorei. Cerveja chamou muito a minha atenção, mas infelizmente, provavelmente vocês não vão encontrar ela mais no mercado, porque é uma cerveja que eu tive acesso aí no começo de 2022, então agora, realmente, eu já até dei uma pesquisada que eu queria outras garrafas dela, e eu também não consegui. Então, mas eu tenho que citar, tá, galera? A 1892 American Strong Ale da cervejaria lá de Brasília, chamada Cruz. Essa breja que é inspirada na Red IPA da casa, né? Só que aí, numa versão com intensidade alcoólica e corpo mais alto, numa breja que eu simplesmente fiquei apaixonado. Essa série dos caras, 1892, é sensacional e vale ficar de olho. Inclusive, já saiu a 1892 da versão mais nova, vamos falar assim, que é um outro estilo, mas, cara, eu acredito que eu devo estar com a mesma qualidade dessa daqui, que era uma American Strong Ale fantástica. A segunda cerveja que eu vou citar é a American Barley Wine da cervejaria St. Patrick's. Essa cerveja que, inclusive, ganhou prêmios relevantes aqui no Brasil, e, cara, é uma cerveja que tava realmente entregando a experiência que você espera de uma American Barley Wine. Parabéns pra galera da St. Patrick's. E pra finalizar essa lista, aqui em terceiro lugar, mais uma cerveja lá de Santa Catarina, lá de Florianópolis, a Sour Winds da cervejaria Fermi. Essa aqui é uma American Sour Ale com adição de maracujá e amora. Essa cerveja pra se tomar no calor de Florianópolis é perfeita, mas cairia muito bem agora aqui também, porque tá calor pra caramba, galera. Bom, passadas essas primeiras categorias, né, de escolas cervejeiras, vamos direto ao assunto, né, galera, que eu acho que é que todo mundo quer saber, né, melhores New England IPAs, ou melhores Hazy IPAs. Bom, eu vou começar aqui citando a cerveja que mais me chamou atenção em 2022, que, obviamente, foi da Spartacus, né, galera. E eu não estou falando isso como embaixador da marca, hein, galera. Tô falando como sommelier de cervejas mesmo, porque essa cerveja tava foda, galera. Honor, tá, da cervejaria lá de Juiz de Fora, Spartacus, que era uma cerveja aí feita com estrata, tá, galera. Um estrata específico que eles trouxeram de fora. Um perfil aí de estrata que, na minha opinião, tava bem diferente do que a gente conhece no mercado. Essa cerveja tava fantástica. Não tinha nada pra melhorar ali nela. Cara, é aquela cerveja 5 de 5. Óbvio que eu poderia citar outras aqui da cervejaria Spartacus, né, a cervejaria que eu mais consumi. Mas eu tô tentando não repetir cervejaria dentro das categorias, tá, galera. É uma coisa que a galera mesmo pediu lá pelo Instagram, né. Mas uma que vem muito à minha cabeça é a The Name of the Game, que tinha Nelson Sovan, Eclipse e Cryopop Blend. Cara, era uma cerveja fantástica. Segunda cerveja que eu vou citar nessa categoria é a Live Offline da cervejaria carioca Ocus Pocos, que era uma cerveja aí que explorava o Riwaka. Talvez tenha sido o meu primeiro contato com o Riwaka. Eu tô apaixonado por Riwaka. Essa cerveja tava deliciosa. Cara, Ocus Pocos, parabéns pra essa breja. E pra finalizar essa lista eu vou citar aqui uma cervejaria lá de Uberlândia, que é a Captain Brew. Tomei muita coisa boa deles em 2022 e essa que chamou muito a minha atenção, tava muito massa, que é a King Size. Uma cerveja que tava bem equilibrada, um final mais seco. Uma cerveja que trabalhou muito bem o Citra e o Strata. Então, cara, mereceu entrar aqui com essa terceira citação das melhores New Englands que eu tomei em 2022. Vamos também falar das melhores IPAs, né, galera? IPAs de forma geral, assim, né? Não de Raze IPA e mais, né? Vamos falar aqui de melhores, vamos falar assim, American IPAs, né? Não incluindo as Raze no mês. Cês entenderam, né? A primeira que eu vou citar é uma cerveja daqui do Vale do Paraíba, que eu gosto bastante. Cervejaria Dilema com a Hop On, Hop Off. Essa que é uma cerveja que é regular, então você encontra o ano inteiro. E é aquela American IPA pra você ter sempre na sua geladeira ou na sua adega, tá, galera? Aquela cerveja do dia a dia. Aquela American IPA que entrega a experiência que você tem que ter de uma IPA americana. E, cara, sensacional, num preço legal. Hop On, Hop Off da Dilema. Vale a pena você ir atrás dela. A segunda que eu vou citar é a IPA ano 4 da cervejaria Tarantino. Eu acho que essa cerveja não tá mais no mercado. Se vocês acharem agora, provavelmente elas não vão estar mais tão frescas. Mas eu tomei essa cerveja fresca e eu fiquei, assim, de cara. Tava muito boa mesmo. Um toque floral, assim, bem explosivo e super elegante. Cara, essa cerveja ficou fantástica. E pra finalizar essa lista, eu vou citar mais uma cerveja da cervejaria Cruz, lá de Brasília. Que é da série Cosmos, né? Uma série específica aí de IPAs da Cruz. E a cerveja que eu vou citar é a Ether. Cara, é mais uma daquelas cervejas que, se eu morasse em Brasília, eu teria de six-pack aí na minha geladeira, na minha adega. Tem aquele amargor redondo pra quem gosta de IPA de verdade, né, galera? Sequinha. Cara, a cerveja tá deliciosa. Muito aroma, muito sabor. Tudo que você espera de um American IPA, a cerveja tá muito bem feita. E, galera, infelizmente ainda não dá pra gente fazer uma categoria de melhores cervejas com ingredientes, com lúpulos nacionais, né? Mas eu vou fazer uma menção aqui porque eu acho que vale a pena, inclusive porque eu falei dessa breja aqui no Dr. Breja. E agora saiu o segundo lote dela, então vale a pena vocês irem atrás, que é a Terra Brasilis, uma colaborativa aí da Beta Hops com a Manube. Essa aqui é uma cerveja que eles chamam aí de Brazilian Hazy IPA. E tem tudo a ver mesmo, porque é uma cerveja turva, ela lembra uma New England IPA, mas ela tem aí a cara do Brasil por causa da levedura utilizada, que é uma levedura nacional. E também por causa dos lúpulos nacionais usados na produção dessa cerveja. Terra Brasilis. Vão atrás dessa breja que vale a pena. Então é isso aí galera, lembrando mais uma vez que essa aqui não é uma lista oficial, né galera? Das melhores cervejas de 2022. Não, é uma lista das melhores que eu tomei em 2022. Obviamente tem muita cerveja boa que foi feita, mas eu não tive oportunidade de tomar, então obviamente não tinha como estar aqui nessa lista. Então é por isso que eu também quero saber a opinião de vocês. Quais foram as melhores cervejas que vocês tomaram em 2022? Tem alguma cerveja que não apareceu aqui na minha lista e que você acha que era imperdível de tomar em 2022? Por favor, comenta aqui embaixo que é muito bacana ter também as indicações de vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha que ele é muito importante. Se você ainda não é inscrito aqui no Dr. Breja, não esquece de se inscrever até o final do vídeo, beleza? Eu sou o Bleed, esse é o Dr. Breja e até a próxima!